O que é o filho? Ai, não dá vontade de fazer xixi, não dá vontade de fazer tudo. Não tem medo do pisto. Mandei de sair, velho? Tem alguém morto aí no chão? Leva ela. Leva ela pra caixa. Lá. Lá. Que isso. Aqui, aqui, aqui. Ela chegou aí? Vamos. Fica, fica! Vai cá, vai cá! Isso é muito pra frente. Só assim, tá vendo? Pô, ela tá muito bem, hein? Pô, ela tá muito bem, hein? Obrigado.